As imagens não mentem. Nestas imagens estamos vendo a floresta do Camboatá, um dos últimos remanescentes de mata atlântica em áreas planas na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, todo o resto desapareceu com a ocupação urbana. Bem aqui, nesta singular área verde, se deseja derrubar mais de 200 mil árvores para construir um autódromo. Esta floresta ímpar, equivalente a 160 campos de futebol, reúne mais árvores que o passeio público, o campo de Santana, a Quinta da Boa Vista e o Parque do Flamengo juntos. Além disso, possui uma grande biodiversidade, abrigando espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. Os interessados na construção do autódromo dizem que aqui não existe mais uma floresta, que tudo está coberto por mato. Isto não é verdade. As imagens não mentem. As imagens não mentem. Existe mais.